Muito profissionalismo. A minha querida, Verônica Mendes. Seja bem-vinda, Verônica. Verônica, você vive viajando pelo exterior. Eu sei disso, a gente é muito amigo e tal. Você esteve algum tempo no Japão, depois na Inglaterra. E agora você está indo para Portugal com um projeto ousado, arrojado, interessantíssimo. Que é Cantando Fado, não é? Primeiramente, boa noite, novamente. Na verdade, Portugal me encanta muito, porque quando a gente está na Europa, é o que tem mais parecido com a gente. E eu tenho carinha de portuguesa, assim, pelo menos dizem. E o Fado me encanta muito, porque eu me encontrei, assim, a minha voz cantando Fado. E está sendo muito legal. É, eu acho o projeto fantástico. Fala para a gente desse CD aqui. Esse CD foi gravado há dois anos, foi o meu primeiro CD, né? Comecei as bases no Japão, terminei aqui no Brasil. É um CD bem dense, que antes eu era meio dense mesmo, bota e tal. E agora eu estou mais calminha, assim, acho que é uma coisa meio minha mesmo, sabe? O que está acontecendo dentro de mim, eu coloco na minha arte. Você fez muitos bailes também, participou de bailes a vida inteira, não é isso? Eu fiz banda de baile durante três anos, várias bandas. E a gente aprende muito, sabe? E para mim, estar aqui é muito especial, porque eu estou na minha cidade, com um grande amigo. Então, a gente viaja o mundo, mas não tem nada igual a gente cantar na cidade da gente, para o povo da gente. Principalmente o povo mineiro, que é um povo tão caloroso e receptivo, né, Saúl? Verônica Mendes, nas Terras do Arrumação. Aplausos 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 O meu patrão Não vou alvar Cruel e bem pedido Aonde irá Foi bom Sorrir e cantar Foi ver sonhar Conte-me Música 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 Amém. 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 Nas Ferras da Arrumação, Verônica Mendes. Obrigada, Verônica. Obrigada a você, Saulo. Que público bonito, que programa, que energia bonita. Estou muito feliz de estar aqui. Parabéns. Obrigado. Sucesso para você. Sucesso dos caminhos, querida.